E outras que só mulheres podem fazer? Será que existe isso, Zé? Não sei, eu acho que não, eu tenho certeza que não, e a gente vai provar isso pra você. Porque no segundo episódio da série Trabalho Não Tem Gênero, o Thaís mostra a história do Jefferson, que desafiou o preconceito e se deu muito bem numa atividade que diziam que era coisa de mulher. Mina, eu quero ver essa história e todo mundo quer ver também. Claro, o Melhor da Noite está aqui para destruir preconceitos, rodando reportagem. Ainda hoje tem pessoas que pensam assim, né? Cuidar de uma casa é obrigação das mulheres. Mas hoje vou conhecer um cara que é especialista em limpeza doméstica, o Jefferson. Ele trabalha de faxineiro aqui em Sorocaba e vai mostrar pra gente como deixar a casa brilhando. Vamos tirar isso a limpo? Vamos que vamos. E aí, Jefferson? Bom dia. Ah, eu já estava esperando muito essa visita. Está tudo bom? Tudo bem, e você? É hoje? É hoje. É hoje que a gente vai colocar a mão na massa. Não só na massa, mas na vassoura, no rodo, em tudo que tiver que colocar. Tudo. Porque você vai deixar a casa impecável. Agora eu estou vendo aqui, você tem até uma empresa. Tenho. Agora são eles, equipe Jefferson Diarista, referente em Sorocaba. Tem uma equipe. Quantas pessoas? Composta, hoje, já cheguei a ficar até com nove colaboradoras. Hoje eu tenho cinco. É um homem e quatro mulheres. Quatro mulheres. Isso. Tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo, sem estereotipo. Agora é o seguinte, você vai ficar me enrolando aqui, contando sua história e tal, ou a gente vai pegar no pesado mesmo? Não, a gente vai agora. Que tempo bom. É, conhece, hein? Conhece. Como é que é? Quanto tempo faz que você trabalha no que você faz hoje? Eu comecei em 2020. Certo. É, na pandemia. Eu sou formado como cabeleireiro maquiador. E eu tinha meu salão e entrou a pandemia. Não tinha como eu fazer cabelo, porque todos nós estávamos em isolamento social, a pandemia, a quarentena. Como que eu ia fazer cabelo? Então, assim, eu perdi totalmente a carteira de clientes que eu tinha. Daí uma amiga minha falou, por que você não vai fazer faxina? Aí eu fui fazer a primeira faxina que ela indicou de uma cliente dela pra mim. Se a cliente de copa, a cunhada, a cunhada foi indicando pra outra pessoa. Enfim, consegui montar a minha carteira. Olha só. De cliente. Eu faço os bicos, eu faço algumas vendas casadas. Às vezes eu termino de fazer uma faxina, a cliente senta na cadeira, eu faço um corte, uma escova. Vamos que vamos pro meu primeiro dia como diarista. Como é que vai? Prazer em conhecer. Tá tudo bom? Como você conheceu o trabalho do Jefferson? Olha, eu conheço o Gé da época da escola. A gente estudou junto, né? O ensino médio. Ele era maquiador e daqui a pouco eu vi ele postando, fazendo faxina. E eu tava precisando de alguém pra limpar aqui e eu chamei ele. Antes de entrar, tem que perguntar se tem cachorro, né? Bom, dá licença. Então tá aí, já que você vai me ajudar a colocar a mão na massa. Sim, já trouxe um presentinho pra você. Opa! O meu uniforme. Não é uma beleza, é? Acho que vou bater uma foto. A gente vai começar pelo banheiro. Certo. Já deixei aqui algumas coisinhas separadas. Já aconteceu de você tá limpando a casa e de repente chegar alguém que não te conhece da casa? Então já aconteceu, por exemplo, de eu chegar na casa da cliente, fazer faxina. Aham. Lá finalizando, aí o marido dela chegar. Hum! Falar assim, o que esse rapaz tá fazendo aqui? Ele é o diarista. Esse rapaz, ele não faz faxina. Ele faz qualquer outro tipo de coisa. Mas não faxina. Menos faxina. Ele é strip tease, ele faz programa. O gogoboy. O gogoboy. Ele faz qualquer coisa, menos faxina. Aí agora você vai jogando com calmeza, com leveza. Isso. Isso. De esse jeito. Isso. Calma, é comigo mesmo. É isso? É isso aí. Aí agora você vai fazer aquele mesmo processo de puxar anotando a minha intimidade com as afazeres domésticos. Tô. Tô anotando. Tá indo bem. Pois é. Isso, muito bom. Aí, peraí. Pensa um pouquinho, viu? Dá uma dançadinha, não dá não? Aí você só vai jogando. Se quiser, dá uma lavadinha aqui na bucha. Deixa eu fazer isso aí, senão a pessoa vai ver que eu não tô fazendo nada já. Eu tenho que justificar o salário, cara. Aí o álcool você pode passar em todo, no vidro. Pra higienizar mesmo. Isso. Opa. Ninguém viu, né? Quase que eu levo a pia da manhã agora. Aí você já pode aproveitar pra passar. Isso. É, não, 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 não. Abriu. Não acredito que eu fiz isso. Eu fui passar um paninho e... Gacilão. Que vergonha, hein? Só. Ó que o pessoal lá de casa assistiu o programa e querem que eu levo o banheiro todo dia em casa. Daí eu tô lascado. Isso. Essa foi a primeira passada. Como assim a primeira passada? Primeira passada é pra tirar o excesso do... Do cloro, né? Tem que ser mais de uma passada? Isso. Eu sou o seu dono de casa, sabe que eu sou o seu dono, aceita e nem fala nada... Aí agora a gente vai pro quarto. O procedimento aqui no quarto. Deitar nesse colchão e dormir. Eu tiro o tapete e organizo a cama. E o tapete vai pra onde? O tapete você pode deixar e pode colocar aqui, ó. Prefiro levar lá pra fora, tirar o excesso de pó, de pó, de pó nele, aí volta pra cá. Com raiva, né? Ó, olha aí. Olha aí. Muito bom. Muito bom que eu tô ficando até constrangido porque essas ideias estão sendo melhores do que as minhas. Me contrate, hein? Me contrate. Sair de diarista. Levanta, passa e joga pra fora. Entendi. Isso, um mesmo no outro. Barre, barre, vaçoe. Aí vocês acham que trabalhar na TV é fácil. Eles acham que trabalhar na TV é só chegar lá, glamour, autógrafo, pó, fotinho. Não é fácil não, viu? Agora você vai dar o último toque final, tá? Que é? Passar o rodo. Depois de muito tempo. Isso. Ó, porque que nem você tá fazendo isso aqui. Eu vou passar o rodo mais uma vez. Pode passar o rodo e me mandar embora. Eu vou continuar dançando do lado de fora. Uma pra você e uma pra mim. Essa aqui é uma coisa que eu faço sempre na minha casa. Porque minha esposa, cara, toda hora que ela vê uma franha nova, ela quer comprar. Eu acho isso incrível. Você vai ensinar, cada um vai colocar do jeito. Ah, eu tenho o meu jeito de fazer, né, cara? Eu quero voltar mais uma vez àquela questão do preconceito, cara. Porque eu tô aqui, cara, lavando essa louça com você, limpando essa casa, de uma maneira também profissional, porque eu tô te entrevistando pra um programa, né? Mas muitas vezes, amigos meus, colegas meus, viram lavando louça, pô, lavando louça. Cadê sua mulher? Que eu, pô, além de ser preconceituoso, é machista pra caramba, né, cara? Que profissão que eu sou, sou um diarista. A situação é acostumada, é ver mulher ser diarista e não homem. Eu sou, sou um diarista, essa é a minha profissão. Sua família te apoia? Sua família chegou junto com você? Como que é? Quando eu comecei a fazer faxina, minha mãe, ela também ficou assim, tipo, nossa. Que eu não limpava a minha casa. Não limpava a minha casa. Falar pra você que fazia faxina, eu não fazia. É uma profissão que eu quero levar pro resto da minha vida. Que eu vou ter um carinho pra sempre. Mas eu pretendo levar, né, conteúdos, dicas, tá? Sonho assim também, grandes empresas me patrocinar, sabe? Um garoto que eu pagando, imagina que sonho que seria, né? Fazer uma foto daquela lá com a cara de Latin Lover. Com vários produtos assim, ó, tipo... É, vai, faz a propaganda aí pra câmera, vai lá. Fazer uma propaganda? Agora, vai. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Jeff Zeris e hoje eu estou aqui com um produto incrível de primeira linha. Ele remove toda a gordura da sua casa, toda a gordura do seu fogão. Eu posso te garantir, você não vai se arrepender. Tem o meu descontinho, segue ali, ó. Ah, vai limpar essa? Agora, tem jeito da gente terminar essa faxina hoje ou tá difícil? Não, a gente vai finalizar. Pelo amor de Deus, hein? Eu quero deixar isso aqui incrível, inclusive, né? A Mariana, eu acho que daqui a pouco já tá aí. Tá bom, então vamos parar de papo e vamos pôr a mão na massa. E quando você descobriu que ele faz esse tipo de trabalho, trabalho de diarista, você já decidiu contratar na hora? Levou um tempo? Como foi? Eu já decidi contratar na hora, né? Porque eu já conheço o Jeff, então sei do caráter dele, da índole. Mas eu percebo que tem essa resistência mesmo, assim, né? Ofereceu para outras pessoas? Já, já indiquei para outras pessoas. Mas tem algumas pessoas que ficam um pouco assim, né? Com o pé atrás, falam, ué, mas a diarista homem, porque é uma profissão relativamente feminina, né? Só que eu falei, o que importa é o trabalho, é o serviço bem feito. Obrigado por ter cedido esse espaço para a gente poder mostrar o trabalho. Muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente, contar um pouco da sua história também, isso é muito importante. Limpe sua mente e seu coração. E vamos que vamos, que o som não pode parar. Primeza total? Primeza. Na verdade, vamos que vamos, que a limpeza não pode parar. É isso aí. Quem é que nunca encarou um dia de faxina em casa? Opa! Nossa senhora, com profissão. Parabéns, Jeff, você, meu herói aí, justamente, vencendo preconceitos e ganhando seu dinheiro, que eu já gostei também, e mostrando que todo mundo pode ter acesso a qualquer trabalho e o gênero não é importante nisso mesmo. Obrigado, Taíde, por lembrar a gente disso. Eu sou boa faxineira e eu fiquei notando o seguinte, eu não sei cozinhar, né, gente? Todo mundo já sabe disso, agora faxinar, eu sou do canto. Eu sou daquele cantinho, eu fiquei observando ele, ele também é do cantinho. Eu tenho, total. Olha, Jeff!